São João Batista nasceu milagrosamente em Aim Karim, cidade de Israel que fica a seis quilômetros do centro de Jerusalém. Seu pai era um sacerdote do templo de Jerusalém chamado Zacarias. Sua mãe foi Santa Isabel, que era prima de Maria, mãe de Jesus. São João Batista foi consagrado a Deus desde o ventre materno. Em sua missão de adulto, ele pregou a conversão e o arrependimento dos pecados manifestos através do batismo. João batizava o povo. Daí o nome João Batista, ou seja, João, aquele que batiza. A importância de São João Batista São João Batista é muito importante no Novo Testamento, pois ele foi o precursor de Jesus, anunciou sua vinda e a salvação que o Messias traria para todos. João Batista era a voz que gritava no deserto e anunciava a chegada do Salvador. Ele é também o último dos profetas. Depois dele, não houve mais nenhum profeta em Israel. Nascimento milagroso de São João Batista A mãe de João Batista, Santa Isabel, era idosa e nunca tinha engravidado. Todos a tinham como estéreo, mas, então, o anjo Gabriel apareceu a Zacarias quando este prestava seu serviço de sacerdote no templo, e anunciou que Isabel teria um filho e que este deveria se chamar João. Zacarias não acreditou e ficou mudo. Pouco tempo depois, Isabel engravidou, como o anjo havia dito. Isabel é a ave Maria. Nesse mesmo tempo, o anjo apareceu também a Maria e anunciou que ela seria a mãe do Salvador. Então, Maria foi visitar Isabel, pois o anjo lhe havia dito que Isabel estava grávida. Quando Maria chegou e saudou Isabel, João mexeu no ventre da mãe e Isabel fez aquela maravilhosa saudação a Maria Santíssima. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Esta saudação de Isabel, inclusive, se tornou parte da oração da ave Maria. Vida no deserto Quando São João Batista ficou adulto, percebeu que chegou a sua hora. Então, foi morar no deserto para rezar, fazer sacrifícios e pregar para que as pessoas se arrependessem. Vivendo uma vida extremamente difícil e com muita oração, passou a ser conhecido como profeta, homem enviado por Deus. Ele sempre anunciava a vinda do Messias. Batizava todos que se arrependiam e multidões sempre iam ver suas pregações no Rio Jordão. Por causa de seu carisma, algumas vezes o povo pensava que São João Batista era o Messias. Mas ele sempre dizia Eu não sou o Cristo. Eu não sou digno de desatar nem a correia de suas sandálias. Em outra passagem, ele disse Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando o próprio Jesus, o verdadeiro Salvador, foi ao encontro de São João Batista para ser batizado, São João disse Eu é que devo ser batizado por ti, e tu venhas a mim? Mas Jesus confirmou e São João Batista batizou Jesus. Assim, Jesus começou sua vida pública. Prisão e morte de João Batista Nas pregações de São João, ele não poupava o rei local, Herodes Antipas. Rei fantoche de Roma na Pereia e na Galiléia. João denunciava a vida adúltera do rei. Herodes tinha se unido a Herodíades, sua cunhada. São João Batista denunciava também a vida desregrada de Herodes em seu governo. São Marcos, em seu evangelho, narra que Salomé, filha de Herodíades, dançou para Herodes. O rei ficou deslumbrado com ela e disse que daria tudo o que lhe pedisse. Então, Salomé fala com sua mãe e pede a cabeça de São João Batista numa bandeja. Herodes, triste, fez como havia prometido diante dos convivas. Devoção a São João Batista São João Batista é o primeiro mártir da igreja e o último dos profetas. Sua festa é celebrada desde o começo da igreja, no dia 24 de junho. Ele é venerado como profeta, santo, mártir, precursor do Messias e arauto da verdade, custe o que custar. Sua representação é mostrada batizando Jesus e segurando um bastão em forma de cruz. A CIDADE NO BRASIS A CIDADE NO BRASIL